Conheçam o campeonato de trade que vai pagar mais de 50 milhões de reais em premiações. Neste campeonato que vai acontecer agora, em outubro, você e seus amigos podem participar e com isso ganhar diversas premiações. Dentro das premiações tem valores em USDT, que é o dólar sintético, tem Rolex e tem também viagens. Tudo isso eu vou explicar neste vídeo, mas antes, galera, eu peço que você deixe o like aqui se você ainda não deixou. Se inscreva no canal da Bocotrans para aprender muito mais sobre o mercado de criptomoedas e também se aprofundar no Hub Trader que nós temos dentro do BT Pro. Lá você pode aprender do básico ao avançado, inclusive de como fazer copy trade dentro da Bybit. Estamos criando um curso de bots de trade onde você vai poder comprar Bitcoin todo mês pelo bot de trade ou vai poder comprar todo dia, por exemplo, ah, eu quero comprar um dólar todo dia. Você vai conseguir comprar através dos bots de trade que já tem lá dentro da Bybit. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre o campeonato. Eu vou botar um slide na tela e vocês vão aprender um pouco mais sobre o H-SOT, que é o campeonato de trading que teremos dentro da Bybit. H-S-O-T, que é o World Series of Trading. Este campeonato, ele já acontece desde 2020. Só que em 2020 o valor era de 1 milhão de dólares. Agora, em 2024, são 10 milhões de dólares. Então, este campeonato tende a só crescer. Porque cada vez está atraindo mais usuários, cada vez as pessoas estão tradando mais criptomoedas e cada vez as pessoas conseguem transformar, através do trading, um valor como 95 dólares para 100 mil dólares. Claro, isso aqui é um caso raro e por isso que é noticiado. É um caso raro de um trading que acabou acertando uma determinada criptomoeda. Mas, alguns movimentos como esse, grandes valorizações ou PNL grandes, acabam acontecendo dentro do mercado. E neste ano, a Bybit traz um total de prêmios de 10 milhões em USDT. Esses 10 milhões vão ser divididos por vários traders. Então, cada um ali em diversos hubs. Sejam eles o hub de trading ou poderemos estar dentro do hub de Web3. O agazote vai além de prêmios em dinheiro. A Bybit está se posicionando como um grande hub Web3, construindo um futuro onde traders e investidores podem participar de um ecossistema totalmente descentralizado e inovador. Para quem não sabe o que é a Web3.0, nós tivemos uma evolução da Web1. A Web2 é onde nós estamos vendo diversas empresas com os seus dados. ou seja, para você entrar dentro do Google, dentro do Facebook, você precisa fazer um login. Já na Web3, basta você logar com a sua carteira, com a sua wallet. Ninguém vai saber o seu e-mail, ninguém vai saber os seus dados. E estes dados não poderão ser vendidos para outras empresas. Então, a Bybit está evoluindo. Inclusive, tem uma carteira de Web3, onde vocês podem logar lá e navegar dentro de protocolos de Web3. O Web3 é um mercado que está evoluindo muito rápido e vai ser o futuro aí da internet. Bom, como vai funcionar o campeonato? Você pode competir em equipes, cada time com, no mínimo, 20 pessoas, onde os prêmios serão baseados na porcentagem de lucro e volume de negociação da equipe. E, se você prefere competir sozinho, também há espaço para isso. Para participar, cada trader precisa entrar no campeonato com uma subconta. E aqui está o grande diferencial. Cada pessoa pode registrar até 4 subcontas no mesmo time, maximizando suas chances de vitória. O mínimo que a pessoa precisa entrar ali é 500 dólares. Então, tem que ter 500 dólares para fazer a participação dentro do campeonato. Aqui tem uma imagem de como fazer a subconta ali dentro da Bybit. Vocês vão entrar aqui do ladinho, vão vir aqui e vão criar uma subconta. Create subconta. Aqui, no cronograma, nós temos aqui, no dia 1 ao dia 4, é o registro antecipado. Essas pessoas aqui já vão estar à frente dos demais. Então, este vídeo está saindo no dia 1. Você tem até o dia 4 para ter um registro antecipado dentro da Bybit. Inscrições gerais. Do dia 1 até o dia 10 de outubro. Então, tem 10 dias para você pensar a respeito disso, se você vai querer entrar no campeonato ou não. A competição começa no dia 10 de outubro. Aqui, tem várias premiações. Participação para Web3, para CopyTrade, para quem trazer mais amigos, para derivativos dentro da competição, e participação bônus. Ali, tudo isso aqui distribuído. O usuário precisa ter pelo menos 500 dólares na conta para participar do campeonato. Bom, além dos prêmios em dinheiro, você ainda pode ganhar viagens internacionais, relógios Rolex e muito mais. O Agazote está esperando por você. Vamos nessa participar aí deste campeonato, galera. Bom, vou mostrar aqui um pouco das premiações. Vou aproximar. Aqui, nós temos 3 Rolex, que estão no custo de 15 mil dólares. Nós temos um iate. Nós temos algumas tickets para viagens. E tem várias premiações em dinheiro. Várias premiações realmente em dinheiro. Tudo isso você consegue participar ou em equipe ou individual. Então, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado deste vídeo, que você consegue fazer o seu cadastro e consegue participar do campeonato. Se gostaram desse vídeo, galera, dê o seu like. Se você quer ver mais vídeos como este, aqui dentro da Block Trends, se inscreva. É isso aí. Falou e abraço. E aí